A CIDADE NO BRASIL 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 E foi o lugar de consolidação de Tula Enquanto poeta Publicou mais tarde também Sensualidade de Fino Trato Selo Sarau do Binho Que é um livro Que resgata a sensualidade positiva E não erotizada da mulher negra Participou de diversas antologias Como Negras de Lá Negras Daqui Tula é um nó Desta grande rede de conhecimento E disputa de nossas narrativas E nossas histórias Após o falecimento em 2019 Nasceu Pilar Futuro e Presente Uma antologia para Tula Que é um compilado de poemas E histórias Pilar sempre compreendeu A necessidade de valorizar A periferia Suas mulheres Seus jovens negros E este vídeo É uma tentativa De valorização de Tula Pilar Uma das tantas carolinas Que vivem na periferia Da zona sul de São Paulo E do Brasil